Eu não posso compreender Por que tudo mudou pra mim Foi uma palavra só Que tudo destruiu em mim Por que o mar tão calmo Não se transformou em fúria E não calou a voz Que sem tremer me disse aquele adeus Vi a luz do entardecer aos poucos se apagar pra mim Não, não sabia se você ainda estava junto a mim Chorei e o branco a deslizar Nem mesmo me deixava ver O rosto que disse sem tremer Aquele triste adeus Por que o mar tão calmo não se transformou em fúria E não calou a voz Mas que sem tremer me disse aquele adeus Vi a luz do entardecer aos poucos se apagar pra mim Não, não sabia se você ainda estava junto a mim Chorei e o branco a deslizar Chorei e o branco a deslizar Nem mesmo me deixava ver O rosto que disse sem tremer Aquele triste adeus 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 Obrigado.